Comece seu dia com um bom dia da pequena Lulu. Ela diz que seu treino estava muito pesado. Afinal, quem aguenta um treino tão pesado assim, né gente? Ative suas notificações para não perder nada. Vamos ao vídeo. Ai, gente, olha o charme. Ai, mamãe! Ai, amor. Qual que era a pose nova do charme? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Eu aprovei demais, Lulu. Estou comendo a lei. Eu só não posso ir com muito lei. Gente, eu estou tomando uma água, mas eu não quero mais hoje. Eu estou treinando. Não sei se está feio lá. Está bom treino? Está muito pesado, gente. Quem aguenta esse treino tão pesado? Está muito pesado, amor. Muito pesado. Quem aguenta? Quem aguenta, filha? Você está precisando descansar um pouquinho? Não, daqui só sexta-feira. Eu preciso. Só nasceu. Gente, muito bom dia para vocês. As melhores coisas. Não pode fazer um novo dia. Mas beijos. Beijo. Te amo, filho. Te amo.